DJ Gordinho Equipe Lazer Digital Lá no Complezo Hahahaha Aqui, acha que é quente? É quente Lazer Digital É o que bicho, mané Equipe Lazer Digital Equipe Lazer Digital Lá no Complezo DJ Gordinho Equipe Fazer Digital Simplesmente o melhor pai do rio Equipe Fazer Digital É o piso solo DJ Gordinho Equipe, 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 equipe Fazer Digital Equipe, equipe, equipe Fazer Digital Aqui a chapa é quente Equipe, fazer digital É o piso solo Equipe, fazer digital No complexo DJ Gordinho